E quando o assunto é beleza estética, nenhuma mulher fica de fora. E nós viemos prestigiar o cocktail de inauguração do novo espaço, vaidosa por natureza. O espaço vaidosa por natureza tem três áreas de atuação. Lá embaixo no resto de chão é um showroom com uma loja que vai poder fornecer produtos profissionais da área, da área de cosmética, de estética também, não é? A parte de unhas que tem a marca H&N Nail Art para os profissionais de Nail Art. Aquelas unhas todas desenhadas que é uma grande tendência agora, não é? Pelo nome, já diz que nós devemos vir aqui, chegar, tratar-nos, sentir-nos plenas. Então eu acho que faria assim de tudo. Cabelo, unhas, uma massagem relaxante que às vezes é necessária depois de uma semana tensa, não é? De muito trabalho. Eu acho que vim aqui para relaxar mesmo, fazer de tudo. É tanta maravilha que eu estou aqui nesse momento com a dona Joana, ela que está assim admirada com os serviços que cá tem e vai nos falar então o que está achando dessa experiência. Olha, está a ser uma experiência muito boa. O espaço é muito bonito. Todo o compartimento aqui feito foi pensando em cada mulher. Está mesmo muito lindo. Todas as áreas, a estética, o espaço das unhas, está mesmo muito bonito. E como fazedores de moda, acham que o espaço vaidoso por natureza trouxe um conceito diferente para aquilo que é a beleza e a estética, não é? Das pessoas. Sim, eu acredito que o espaço como esse, não é? O point, vamos dizer assim, o point é mesmo, é trazer algo diferente, algo novo. E pelo espaço, já estive a ver, gostei do espaço, achei que tem... a forma que ela está estruturada já é diferente. Acredito que as mulheres, homens também, mas acredito que aqui é um espaço mais para mulheres, não é? E elas vão encontrar, aconchego, vão encontrar um espaço para si, aquele momento para se reencontrar, para descansar. Não é? Não é? Sair de estresse. Aqui é um espaço para isso. Eu gostei muito. O projeto já foi criado há 10 anos, mas só agora se realizou. Por quê? O que é que foi mais difícil de se concretizar? Primeiramente, porque eu tinha um emprego, eu estava na área de petróleo, já trabalhava na ESSO e estava no Soio, então ficava muito difícil estar lá e ao mesmo tempo ter que preparar as coisas. Então eu achei que tinha que esperar um bocadinho. E não só. Naquele tempo eu queria muito isso, mas sentia que não era a hora certa. Então continuei a trabalhar, mas dois anos para cá foi quando eu disse, não, é agora. Eu senti algo em mim que disse, é agora, é agora que eu vou ter que fazer isso. E não só, também demorou por quê? Porque eu queria fazer algo diferente. Não queria simplesmente abrir um SPA. Queria fazer algo que pudesse fazer a diferença para o mercado. Como designer, a mulher deve não somente cuidar da sua vestimenta, mas também daquilo que é a saúde da sua pele. O que é que achou deste espaço? Sim, com certeza. A beleza da mulher começa no interior. O interior tem tudo a ver com aquilo que é... O design não é só moda, é também aquilo que a gente veste, a maneira de estar, é a pele, é o cabelo, é tudo isso. E acho que o Espaço Vaidosa consegue agregar aqui uma série de componentes que certamente irão dar mais vantagem aquilo que nós já temos no mercado e também muito parabéns. Hoje em dia o estigma do SPA e dos salões com a mulher já foi quebrado há bastante tempo. Nós homens também já nos preocupamos com a nossa beleza, com os nossos cuidados, que hoje em dia acho muito normal. Já não olhamos para esses sítios exclusivamente, para um sítio exclusivo para a mulher, não. Acho que a nossa sociedade já encara isso de uma forma diferente.